Tunga é meu, é meu, é meu Tunga é meu, foi meu pai que me deu Tunga é meu, é meu, foi meu pai que me deu Tunga é meu, é meu, é meu, foi meu Tunga é meu, é meu, é meu Tunga é meu, é meu, é meu Tunga 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 é meu, é meu Vai você, vai você E lembae, lembae, lembae- bonus Eu vou lemba lembae- haben Lembasu by Rubende Lemaremos de Deus Lemaremos de Deus Lemaremos de Deus